E será que proibir o consumo de drogas é a melhor saída? É a pergunta que faz o Outro Olhar de hoje. A direção é de Rodrigo McNeveen. O sistema de alimentação não tem nada a ver com a evidência científica da doença do indivíduo. Nós cultivamos o Canadá. A maconha tem efeitos medicinais muito claros. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história. Eu sou um jogador de recuperação. Eu estou limpo por 13 anos, então a marihuana me ajuda a sobreviver. A ideia de que a gente vai proibir os outros de fazer aquilo que nós achamos que é ruim para eles, ela é muito perigosa, porque no limite, essa proibição, ela vira uma repressão. Quando se fala na galatina de drogas, se pensa em violência, pensa em traficante. A droga em si não tem nada a ver com a violência. É crime? O que é crime? Isso não existe. Crime é uma criação política. Se há interesses, interesses de setores empresariais, setores eclesiásticos, há interesses múltiplos. Aqui é a ala do seguro. Depois a gente fala no Comando Vermelho, é que hoje a visita é do Comando. Nós estamos numa sociedade que se diz homogênea, mas ela é muito dividida. A novidade da nossa sociedade foi uma tentativa de banir determinadas substâncias do convívio e das práticas sociais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de uma outra forma? O político normal não tem essa visão, tem a visão do imediato. Do imediato, ele pensa que perde volta. Para essa sociedade se curar desses males, não vai ser necessário mais canhão, mais helicóptero, mais bazuca. Vai ser necessário mais informação.